Oi gente, tudo bem? Bem, hoje eu estou aqui com mais um vídeo e esse vídeo será outra tag e essa tag vai ser a tag de LPSTuber ou da LPSTuber Tag que eu vi no canal da Gélica 6 e eu resolvi fazer também enfim, essa é a terceira tag que eu já estou fazendo pro canal porque eu resolvi dar uma variada e eu já pretendia fazer assim, tags, essas coisas aí, sem CMV mas enfim não vai ter só tags vai ter também séries mas eu já estou com uma série toda planejada mais ou menos, mas por enquanto só tem o início e o fim mas eu não sei nada do que acontece no meio eu ainda preciso dar uma bolada, mas eu ainda vou fazer, procurar mais tags divertidas para poder gostar pro canal e aviso que os MVs não vão parar eu vou continuar fazendo MVs tags e séries nenhum deles vai parar eu vou continuar também fazendo MVs entre muitas outras coisas para poder o canal ficar mais legal enfim vamos começar a tag que eu já disse que é a tag de LPSTuber vamos lá por que você decidiu ser uma LPSTuber? porque sei lá eu tinha bastante LPS e eu sempre gostei muito deles eu nunca fui te comprar com muita frequência eu só tenho bastante porque eu coleciono desde 2007 mas enfim porque assim uma vez eu estava assim de boa aí minha amiga a gente tinha brincado de LPS num dia e no outro ela me chamou para ir na casa dela e ela tinha conhecido o canal da Miss Helena e ela me apresentou a série Minha Vida Quase Perfeita que foi a primeira série que eu assisti de LPS de todas que eu já assisti mas eu não assisto muita série de LPS mas já assisti bastante mas essa foi minha primeira série que eu assisti enfim por isso que eu digo que a Miss Helena eu acho que é uma das minhas maiores inspirações junto com muitas outras mas acho que ela é maior porque ela foi a primeira LPSTuber que eu conheci de todas elas por causa que na verdade foi minha amiga e ela me apresentou a Miss Helena aí depois eu gostei muito dela no início então eu fui conhecendo depois quando eu estava tipo muito viciada em ver vídeos de LPS eu comecei a ir descobrindo outros LPSTubers aí depois eu conheci desculpa gente que a bateria do meu iPod tá acabando e eu não pude terminar mas enfim depois eu conheci a Colette LPS a Julica 6 entre muitas outras LPSTubers que hoje eu conheço e gosto muito enfim próxima pergunta qual é o significado por trás do nome do seu canal? bem não tem assim um significado por trás do nome do meu canal eu simplesmente tirei a assim a ideia do Mel de uma pet que foi essa daqui que no vídeo da tag de colecionador de LPS eu falei errado eu disse que eu tinha tirado a ideia do nome dela mas não foi por causa que eu troco o nome dela toda hora mas foi do nome dessa cole aqui por isso foi Mel Dog um cachorro e cachorro ia ficar estranho meu cachorro então assim não foi bem assim eu encontrei achei o dog que combinasse com Mel e o nome dela era Mel então foi Mel Dog um dois três e os números não tem nada só foi um dois três porque eu não queria essa Mel Dog puro eu acho eu não sei mas foi um dois três porque eu gosto de colocar números nos nomes de contas assim é contas como jogos e essas coisas eu gosto de colocar esses números você tem alguma rede social de LPS? não eu não tenho nenhuma rede social de LPS eu só tenho pessoal mas eu não sei se eu vou criar Instagram para o canal talvez não só fique com o mesmo quantos LPS você tem? bem tem essa mesma pergunta na tag colecionadores de LPS mas isso não faz mal eu tenho 208 LPS qual é o LPS da sua foto de perfil? bem a minha LPS da foto de perfil é essa e como eu já disse na tag colecionador de LPS ela é a minha pet predileta mas mais tarde eu tô pensando em mudar para essa cole ou mudar para ela mas só que outra não sei bem depois porque eu já mudei muito minha foto de perfil algumas pessoas devem ter visto duas vezes mas eu mudei muito eu fiquei super indecisa na mesma hora que eu colocava mudava qual câmera e editor você usa? primeiro que eu não uso câmera primeiro que eu uso o iPod para gravar e eu tenho um programa que tem como você gravar os vídeos ao mesmo tempo colocando já os vídeos que você quer e eu acho mais fácil do que você ter que gravar com uma câmera e editar tudo no computador tanto que eu já expliquei que minha câmera deu um defeito no foco e eu não preciso explicar de novo então eu uso o iPod mas acho que a qualidade é boa e eu uso o vídeo FX Life para digamos editar nos vídeos quem ser a sua ídola LPSTuber eu não tenho uma ídola ídola sabe eu gosto de muitos canais de LPS mas o que eu mais gosto é o colete LPS Júlica 6 LPS Story Ntri Lili LPS que eu entro muito LPS Hanna Miss Helena 789 LPS Nacional e quem mais? eu sei que está faltando um monte de gente mas eu vou falar as que eu mais gosto que são essas são as que eu mais gosto sobre LPS Brasil esqueci de tu e mag 78636 foi um sacrifício para me guardar esse número mas ok essas são minhas principais eduas LPS Tubers de uma pequena espiada de onde você filma novamente vou falar que é nessa minha mesite aí qual música você normalmente usa nos seus vídeos bem eu uso essa musiquinha aqui que é Killing Time e eu uso bastante também wallpaper que é que é essa música que eu usei no vídeo tag de colecionadora de LPS que eu vou usar na maioria das vezes essa daí mesmo qual dica você daria para novas LPS Tubers nesse daí eu acho que eu não posso responder porque eu sou uma nova LPS Tuber eu criei meu canal em fevereiro e eu assim inscritos eu não sei eu me considero como uma nova LPS Tuber mas como eu criei já tem uns meses já eu acho que eu vou dar uma dica que não é diferente da Julica 6 mas para vocês não falarem que eu culpei é só realmente vocês não fazerem nada forçado faça apenas o que vocês querem e nada contra a sua força de vontade se você tiver a fim de acabar com o canal acaba mesmo que mesmo se disserem para você não acabar a escolha é sua ninguém pode assim só você fazer alguma coisa ao contrário quantos inscritos você espera ter em um mês bem eu não sei eu acho que eu espero ter no máximo uns 30 pelo menos minha meta assim a minha maior meta até agora é 100 mas como eu sei que isso vai demorar ainda bastante acho que em um mês eu espero ter pelo menos 30 inscritos se possível 50 qual deve ser a próxima LPS Tuber a fazer essa tag eu não sei para mim quem quiser fazer pode fazer tanto que não nem eu que criei para mim qualquer um que tiver afim de fazer pode fazer mas acho que eu vou marcar uma amiguinha minha aí do youtube que é que é Elaine Procassino e desculpa se eu escrevi ou falei seu nome errado desculpa e a Colette LPS eu sei que a Julica desde já te marcou no vídeo dela mas eu vou te marcar também porque eu quero então foi isso gente espero que vocês tenham gostado essa foi mais uma tag para o canal e tchau tchau